Hoje eu tô aqui, não tô ligando mais pra porra nenhuma Eu vou curtir junto com os meus parceiros Fazer bagunça no meio dessa rua E eu só quero diversão Curtir os graves de rolê nessa cidade Não me importo que horas são Ricos, moleque, que hoje é dia da maldade E eu só quero diversão Curtir os graves de rolê nessa cidade Não me importo que horas são Aumento os graves que hoje é dia da maldade Deixa a brisa me levar Vou deixando os problemas pra lá Ricos daqui que hoje é cheque Com essas mulheres o jogo vai virar No corretor sempre de cima Tem praça fazendo neblina E eu só quero diversão Curtir os graves de rolê nessa cidade Não me importo que horas são Aumento os graves que hoje é dia da maldade É de lei, abacate, abcinto, tem chandão Eu sempre quis estar envolvido nessa função As doninhas viajam e eu vou Caio nesse papo, negou Ela quis me levar pra trocar as ideias E eu sempre caio nesse seu caô Gata vira e night, olhou quem amou Ela quer que eu sei Vem aqui pra doga o seu safado Traz mais uma amiga fazer a três A noite só começou Traz mais um drink, amor Traz mais um drink, amor E eu só quero diversão Curtir os graves de rolê nessa cidade Não me importo que horas são Digo os moleque que hoje é dia da maldade E eu só quero diversão Curtir os graves de rolê nessa cidade Não me importo que horas são Aumento os graves que hoje é dia da maldade E eu só quero diversão 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 Obrigado.